África 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 E aí E aí E aí E aí Aplausos Mágrinho dos, aqui ou ailleurs Ela fez o nome do Bombal E a manhã de Deus do Mágrinho e amostrar É o senhor é nosso companheiro, senhor o profilheiro, e senhor Sassolinha, bom dia! Bom dia. 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 a todos esses acusados, e por que esse processo? Então, para que tenha uma boa resposta, precisamos fazer uma boa pergunta. Neste-se, pobre Atenien? Sim! Muito boa pergunta, senhor presidente. Eu vou te responder. Eu vou te dizer que você vai ter todas as calomnias. Vocês todos conhecem bem o dia de Deus. Vocês todos conhecem esse reforço. Para mim, eu era um amigo da França. E para vocês, eu era um democrata. E sua morte, meu irmão, sabe. Seu irmão disse, faz-a-me, senhor Jesus. E ele testará para mim a seu nome, se você me permitiu, senhor Jesus. E ele testará para mim? E ele testará para mim? E ele testará para mim? Você tem a palavra. E ele testará para mim? O oracle me atormentou, porque eu, Socrates, não tinha consciência de ser um homem sagrado. Porque o oracle não podia me derrubar, eu me derrubar para ver se houver um homem mais pobre que eu na cidade. Mas como vocês conhecem, todos os povos latinianos. Há pessoas que se consideram as amores de sagrado na cidade, e então mesmo se consideram como sendo sagrado. Porque o oracle não podia me derrubar, o que eu devo fazer? Eu devo começar a interroger todos esses homens, para ver, ou mesmo, em espoir, de descobrir a palavra da divinidade. Eu me sou me derrubar, eu comecei a minha pesquisa, mas de bora, vocês me conhecem, mas de bora, se teneis onde? Mas de bora, se teneis onde? Porque eu não tenho o momento de criar as escolas. Mas de bora, se teneis onde? Porque eu não tenho a perdi? Porque eu não tenho a perdi dentro da cidade? Eu comecei com esses homens de casa, esses políticos, esses falsos poétos, esses poétos, esses poétos dans a cidade. e alguns artigos. Eu não vou falar de ignorância, eu não vou mostrar que eles não seriam. E lá eu me sinto bem compreendu por que o oracle dizia que eu sou um sages. E vocês vão ver por que eu disse que eu sou um sages. Então, então faz parte de todos. Pobre athé, que eu sou um sages. Eles pensam que eles sabem, então eles não sabem nada. E eu, eu sei bem que eu não sei nada. Outros me disseram que eles são inconscientes de sua ignorância, então eu sou consciente de minha ignorância. Entre esses dois, quem é o que eu sou? Eu sou eu? Eu sou eu? Eu sou eu? Eu sou eu? Como vocês vêm de tudo saber, é por que essa pessoa me diz que eu sou eu para a joia? Então, eles não estão preocupados com a joia. Então, eles não estão preocupados com a joia. Pobre athé, 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 Eu sou eu? Eu sou eu? Eu sou eu? Eu sou eu? com cada um de vocês, de noite ou de noite, para que ele tenha uma bãe na cidade. Queridos amigos, me desculpe. Eu não amo, Bratini, mas eu me desculpe. Agora, Mas não! Você vai bem a tudo que você vai passar sem voltar a esse patriação que quer dizer como eu penso para a jeunesse. Agora, não faça sua pergunta. Você pode ser melhor para a jeunesse? Mas qual é a questão social? Mas são as lois e a evolução. Ok. Quem tem a melhor conhecimento das suas lois? Mas são os seus filhos que estão lá. Então, eles estão lá para ter uma boa experiência sobre a jeunesse. Como o pobre Socrates? Não, eu sou persuadável. Obrigado. Mas o Deus te diz que eu não acredito em Deus. Eu acredito em Deus. Eu acredito em Demos. Então, os Demos são os filhos de Deus. Mas veja essa palavra. Veja essa palavra. Veja essa palavra, o povo Athénien. Mas, eu acredito em Demos. Mas, eu acredito em Demos. Mas, eu vou obedecer a Deus que não adorou o poder. Agora, é hora de passar ao voto. Agora, é hora de passar ao voto. Mas, eu acredito em Demos. Eu acredito em Demos. Mas, eu acredito em Demos. Mas, eu acredito em Demos. Eu acredito em Demos. Mas, eu acredito em Demos. Mas, eu acredito em Demos. Eu acredito em Demos. Mas, eu acredito em Demos. Mas, eu acredito em Demos. Depois da minha e t быстр romanticidade, Tenho? Mes queridos, tu aerosol? Como, eu acredito em Demos? Mas, eu… Eu acredito em Demos por meus定女은? Eu não mereço uma amende, não mereço uma amende, não mereço uma amende. Quanto você me perguntar, eu não posso pagar que 1350, quando eu não sou mais riqueza. Eu, Socrate, eu gostaria que o Estado me reconforte em se chamar de me nourrir ao pétalho, ou seja, ao pétalho de l'Etat. Mas, Socrate, nós nos lembramos que vocês foram condamnados de três coisas por Mérotos, Amidos e Nicône. Primeiro, você é um fenseur da natureza, um sophista. Deuxièmement, você tenta de corromper a jeunesse. Deuxièmement, você não reconhece os idios da cidade e introducione outros tribunais. O tribunal de lei te declara couvore e te condamne à boire-la-cibê. O tribunal te condamne à mort. M. Socrate, você teve um desafio com o tribunal para a população? Deixe-me ser um desafio. Deixe-me ser um desafio com o tribunal para 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 o tribunal. Deixe-me ser um desafio com o tribunal para 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 o tribunal. Deixe-me ser um desafio com o tribunal para 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 e diz-nos que você está em charge. Boa luação, eu vou partir aqui, condamner a morte, e você condamner por a verdade. Obrigado. Obrigado. A séance está terminando. Que você vai fazer? Socrates nos ameaçou todos, pois ele não foi morto desde seu aprisionado, e que ele continuou a dizer, e que ele continuou a dizer, que isso seja diziação de filosofia. Gare, amene-se a cidad. A gente diziação de filosofia como os ignorantes são conscientes. Não há não mais não há medo de ver a morte, pois ele não foi morto. Gare, faça-me ver a cidad e que vamos terminar. Para não forçar isso, não há mais não há de ver a cidad. Por que não há de ver a morte? Por que não há de ver a morte? Para que não há de ver a morte? A séance. Você disse que a morte, ou não há de ver a morte? Ou não há de ver? Como dizem muitas pessoas, se a morte é um sommeil sem rêve, para mim isso é um bonheur. Se a morte, como pensamos, é um cachalho em outro lugar, para se encontrar com os heróis e os heróis, eu tenho a possibilidade de nos interromper. Como pensamos, como pensamos, eu tenho a possibilidade de nos interromper. Como pensamos? Como pensamos? Aplausos 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 E aí